Nossa, agora que eu vi, velho. Nossa. Dezenove meses. Nossa, agora que eu vi, cara. Nossa, eu fui solicitar remoção de banimento lá da live do Lindinho. Os mods do canal deram motivo para o seu banimento. Acho que me telou o vírgula, tá banido. Mano, a revelia ela é dura. Qual o nick de todos os mods do Lindinho? Acabou o Galpoint, acabou o chat aqui. Acabou pra vocês, mod do Lindinho. Eu falei que a revelia é dura e a máquina de guerra gaulesa é gigantesca, cara. Nossa, me passa os nick aí de todos os mods do Lindinho aí que caiu a casa, cara. Caiu a casa pra todo mundo. Ah, meu amigo, olha aí. Nossa, velho. Cara, eu falei a revelia é dura, cara. A revelia é dura, né? Ah, esfolapato, slidein. Todo mundo do Uruguai. Acabou, cara, acabou. Tem troca e tem troca. Tamo junto, né? E tem troca. Acabou, cara. Acabou. Agora vai ter aí. Agora, agora, meu amigo. Deixa eu ver. Solicitar remoção de banimento. Os mods do canal. Acho que me telou. Tá banido. Eu não entendi, cara. Você tá fudido, Lindinho. Eu não entendi. Alguém pode explicar, galera? Galco... Galbanin... Banido na sua live. Ele tá banindo todos os seus mods. É, todos. Faltava banir uns dois, eu acho. É, faltava banir uns dois. O resto já tava tudo banido, já. Comprei a maior briga. Falando, pô, os caras não vão ter lá, não, cara. Para com isso, cara. Para com isso, cara. E falou, você tá fudido, Lindinho. E saiu banido geral, cara. Ele não... Eu não tava. Mamou, mamou. Agora você tá... Agora... Agora você também está. Traz a insulina. Que o gordola tá banindo os mods do The Share Up. O Gal tá contra mim, cara. O Gal tá contra mim. Chegou o momento... Da gente... Atacar. A gente vai ter que se preparar, galera. Cusbando desviado aí, ó. E fazer um ataque contra esse gordola, cara. Hã? Você que baniu ele, porra. Não, mas... Antes de eu banir, ele baniu... Ele... Na verdade, ele não baniu. Ele... Foi pior, cara. Ele quase que cancelou o... O nosso moderador, cara. Te amo, gordola. E aí, Lindinho? Sim. Tá fudido. Lindinho, você agora... Você... Cara, você sabe como eu sei que você tá fudido? Você tá ligando desesperado. E eu tô falando. Seus mods me baniu. Eu descobri sem querer aqui... O motivo do ban que eu tinha postado. Falei, porra. Foi o Lindinho que me baniu. Aí foi ver ali, ó. Acho que me telou o vírgula. Tá banido. Cara, os seus moderador tão fudido. Acabou a casa. Acabou pra todo mundo. Acabou pra todo mundo aí, Lindinho. Acabou pra você. Acabou pra todos os seus mods aí, cara. Acabou. Caiu a casa. Se você for banir alguém, tem que banir eu. Você já tá banido também. Você entra no canal aí pra ver se... E vai você e vai todo mundo, cara. Vai você e vai todo mundo. A máquina de guerra, ela é dura. A máquina de guerra é dura. E eu tô banindo, ó. Vai, tá na lista. É porque ela... O Y é longe de chegar o Y. Mas ainda é todo mundo, cara. Um por vez, todo mundo. Todos os seus moderadores caiu a casa. Pode ir preparando o seu time de CS. Não, cara. Cara, eu tô falando. Caiu a casa de todo mundo. Eu te avisei. Eu te avisei, não avisei? Não. Eu te avisei. Eu te avisei. Eu te avisei, lindinho. Eu te avisei. Cara, mas aí não tem um problema, cara. Porque como a revelia é gostosa, lindinho. Eu não te avisei que você ia tá fudido se você não me desbanir. Você quer me desbanir agora? Você vai voltar atrás daí, aí? Não, não vou. Cara, eu te banio. Eu não bani seus modos, eu só bani você, cara. Então, mas é a revelia. Você tá vendo como isso se chama revelia, entendeu? Isso se chama revelia. Você faz algo pra alguém, essa pessoa, ela pega algo que você fez e faz muito maior. Eu ainda não bani a Iaiá. Ela tá na lista aqui, ó. A Iaiá, ela tá aqui, ó. Rafael L.N. Leite, Iaiá, o Laukis, o Binagode, o Esfolapato já foi de base, Sleidin. Já foi, mano. Esses, os seus generais já foram de base. Calma. Sleidin? Mano, eu não tenho piedade, não, lindinho. É guerra. Ó, o Plandro, o Plandro tá aqui, ó, pra, pra, pra seguir na lista, na lista. Tá todo mundo. Bruno Jim, Druidin, Ibuk. Eu tenho todo mundo, eu tenho todos os nomes. O Druidin é um baita, o Druid é um baita de uma coelha, não tem problema. Tá. Beleza? Tá. Se você banir, ai, 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 você tá fudido. Cara, então eu vou, ó, 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 eu vou fazer o seguinte, você vai me desbanir agora? Te desbano. Então, se você me desbanir agora, eu vou poupar os que eu não bani ainda. Mas os que eu já bani é F. Acho que é um bom negócio. Então, fechado. Fechado, então. Tá vendo? Isso aí é diplomacia, lindinho. Isso daí é diplomacia. É, vamos trabalhar de pinga, ó. A gente tá vendo o nome, cara. Vamos continuar assim. E aí, velho, se você ver, a gente vai banir uns nóia e não segue a vida, né? Você tentou assistir hoje de novo e não conseguiu comentar no chat, né? Não consegui, velho. E o chat, eu gosto, eu gosto de observar as molhinhas, cara. Eu não falo nada no chat, mas é muito ruim assistir live sem ver as molhinhas, tá ligado? Não é? Porque às vezes... Vamos resolver isso, então. Às vezes você fala um negócio inteligente, que você fala muita coisa inteligente, e aí eu quero ver os caras do chat te contrariando, e aí não dá pra eu ver, entendeu? Entendi. Vamos resolver isso, então. Tá certo. Tá, tem algum nome que você queira que eu desbana? Slidinho, primeiro. Tá. O cara, a gente gosta, né? Ó, ó, os que eu bani foi Fola Patos 33, Slidinho, Uruguai, o Você, o Grilo, o Morshi, Bia Gomes, o Sensei... Não, cara, não, cara. Ah, cara, foi a guerra, cara, é guerra. Eu passei a máquina, o Luke, Sara, Gegê. O Last Fier, o Thiago, a máquina de guerra, cara. Boa, velho. É dura a guerra, né, você vê? Vamos resolver isso aí, cara, beleza? Beleza. Eu não quero ficar assim, não. Então... Eu vou te desbunir aqui agora. Então eu vou desbunir aqui. Você tem algum nome pra escolher? O Sfola Patos, desbune. Eu vou fazer melhor na máquina de guerra, então. Ou você desbune todo mundo agora... Não, aí, aí, ó, aí você começa, aí, ó, aí você vai ter problema, Lindinho. Não, 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 não. Aí você vai ter problema, Lindinho. Aí você vai ter problema, velho. Aí você vai ter problema. Pegou pesado, né? Cara, pegou pesado. Eu vou, ó, eu vou desbunir todo mundo, beleza? Beleza, aí, ó, aí, ó. Tá vendo? Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Te amo, viu, Lindinho? Mas, ó, ó, ó. Eu tenho troca, viu? Eu sempre tenho troca. Não, mas eu percebi. Né? Percebi. Percebeu, né? O pessoal tá falando que foi pra eu não desbunir. Mas aí você sabe, né? Se o chat falou, é só fazer o contrário. Eu sou o pessoal, não, mas não acredito em você. Tamo junto. É nóis. É nóis. É aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.